Laiá, lalaiá, 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 laiá, lalaiá Teus olhos são duas contas pequeninas Qual duas pedras preciosas Que brilham mais que o luar Que o luar São eles Guias do meu caminho escuro Cheio de desilusão E dor Quisera que eles soubessem O que representam pra mim Fazendo Com que eu prossiga feliz Ai o amor A luz nos teus olhos Ai 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 Teus olhos São duas contas pequeninas Qual duas pedras preciosas Que brilham mais que o luar Que o luar São eles Guias do meu caminho escuro Cheio de desilusão E dor A luz dos teus olhos A luz dos teus olhos A luz dos teus olhos E dor Que o luar